Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal, de um produtinho para o corpo, eu espero muito que vocês gostem Então, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o esfoliante corporal da Poran A Poran é uma marca que está chegando com tudo, eu acho que é uma marca muito nova Tem produtinhos que quando eu vi de primeira vez no ponto de vendas, eu achei que era da Labotrate Que é uma marca bem parecida nos produtos, mas não, gente, é da Poran Uma marca que é parecida, mas não é a mesma, tá bom? Eles têm sabonete líquido, eles têm hidratante, eles têm esfoliante corporal, que é o tema do vídeo O esfoliante deles vem com 240 gramas de produto, numa embalagem padrão de esfoliante, tá, gente? É um potinho bem bonitinho, eu sei que eles têm de várias fragrâncias Eu comprei a de melancia, que é da linha Bem Me Quero Frutas, que é melancia mais vitamina C E, gente, não me arrependi, tá? Pensa num cheiro maravilhoso de melancia Parece que eles pegaram a melancia e espremeram e colocaram aqui Mas não é um cheiro enjoativo, é um cheiro muito agradável, muito confortável Muito claçudo, gente, sabe? É um cheiro muito gostoso Ele diz aqui que ele desobstrui os poros, elimina as impurezas da pele Diz aqui também que ele é rico em vitamina A, vitamina C, licopeno e um esfoliante de melancia porã Promove renovação celular e estimulação do colágeno Com uma ação rica em antioxidantes, ele desobstrui os poros, elimina as impurezas E é excelente para evitar acne, escravos e foliculites Como eu falei, eles têm de outras fragrâncias Mas melancia foi a que me chamou a atenção Tanto que eu comprei o body splash deles É um vídeo que vocês gostam muito, eu deixo aqui nos cards Porque é um body splash muito bacana pelo custo-benefício dele Foi um body splash super baratinho Que tem uma fixação interessante, um cheirinho super gostoso E o esfoliante, o que eu gostei mais dele Lembrando que ele me custou R$10 É porque ele você pode usar tanto no corpo quanto no rosto E o que eu acho que já diminui o seu tempo é no seu banho Já deixa seu banho mais prático Você não precisa parar para pegar um produto para o seu corpo Parar para pegar um produto para o seu rosto Não, com o mesmo produto você consegue usar no seu corpo inteiro Eu achei isso maravilhoso Ele tem essa cor, gente, tão linda, mas tão linda Que você assim de longe... Opa, tá escorregando Vocês assim de longe não vão nem conseguir ver os granuluzinhos Porque é um granuluzinho pequeno, tá? Não é nada grosseiro Olha, assim no zoom, vocês conseguem ver esses pontinhos pretos? É como se eu tivesse feito um suco de maracujal da própria melancia E a semente tivesse ficado assim, ó Vou pegar aqui um pouquinho para vocês verem no dedo É um rosa lindo, lindo, lindo Gente, olha como é que é bonito Agora vocês vão conseguir ver melhor O granuluzinho é como se fosse um açúcar cristal, talvez Que faz uma esfoliação suave Muito gentil com a pele Ele é como se tivesse um óleozinho na composição Que deixa a pele muito macia, muito hidratada Com uma sensação de pele renovada Que é uma delícia Fora o cheiro que está exalando aqui Porque realmente é um cheiro muito marcante Muito presente, tá bom? Tem realmente um cheiro bem concentrado Mas é um cheiro bem agradável Os granuluzinhos vão saindo Mas a esfoliação, gente, ela é potente Claro que se eu fizer com mais força, friccionar mais a minha mão Vai ser um pouquinho mais potente Mas é uma esfoliação gentil, agradável Muito gostosa É um produtinho vegano Ele é feito no Brasil, tá bom? A gente não vem da China Como muitas pessoas às vezes pensam Quando é um produtinho mais baratinho A gente acha sempre que vem da China Não, esse aqui é feito aqui no Brasil E assim, gente Eu simplesmente amei Tanto para usar no corpo Quanto para usar no rosto Não senti ele também agressivo na pele do meu rosto É uma esfoliação, como eu falei, suave Deixa a pele com sensorial de maciez De sedosidade muito gostosa Uma dica que eu te dou Concentre no cotovelo No calcanhar, no joelho Que são áreas mais dessecadas Que precisam de um plus, assim, sabe? Tanto de hidratação quanto de esfoliação Nessas áreas, você aplicando Você vai ver ainda mais a atuação do produto Porque realmente funciona E funciona bastante Outro lugar também que eu te aconselho Nas axilas, gente Quando você for aí raspar o seu sovaco Passe na axila também Porque você vai ver como vai ajudar A clarear, a uniformizar o tom nessa região Que às vezes determinados desodorantes Às vezes no nosso corpo em si Acaba deixando com manchinhas Use também que você vai ver aí A diferença que vai dar E outra coisa Usou no seu banho Aplica depois o body splash Ou hidratante de melancia da marca Pra você ver também Como é que vai potencializar A fixação Tanto do body splash Quanto do hidratante Conta pra mim O que você achou Se você já usou esse produtinho Qual foi a sua percepção, gente? Eu simplesmente amei Eu acho que eu acho que é uma marca barata É uma marca acessível no quesito de encontrar Tanto na Shopee, na Shein Em lojinhas de bairro de produtinhos baratinhos Quanto acessível nesse ponto De você ter vários locais que vendem E acessível no quesito de valor também Porque 10 reais você vai encontrar entre 10 e 15 reais Acredito que não mais que isso Porque é uma marca bem baratinha mesmo Mas os produtos são sempre me surpreendendo, tá bom? Conta pra mim o que você achou Se você já usou Qual foi a sua percepção Me indica um produtinho pra testar Espero ter sido uma boa companhia pra você Eu te espero no próximo Um beijo e tchau